Música No dia a dia o técnico, ele consegue controlar uma propriedade. Ele tem conhecimento para fazer controle de qualidade, fazer plantação, fazer estoque de comida dos animais. Ele consegue calcular todo o custo de uma propriedade para chegar no final do mês, para fechar a conta no azul. O técnico, ele consegue trabalhar desde a área dos animais de gado de leite, que são as vacas, o gado de corte, suíno, frango, coelhos, cabras. Música O primeiro contato é sempre aquele mais assim de... a impressão que fica aquela assustadora, né? Nossa, um animal grande, assusta. Mas depois, com o tempo, você vai passando, vai convivendo, vai ali fazendo todo o serviço, com calma. vai... você consegue depois, no final do curso, convivendo com o animal ali tranquilamente. Música Eu sou formado desde o ano de 2002, mas sou nascido e criado nessa área. A convivência com os animais foi o que mais me atraía. Você poder alimentar um animal, você ver um bezerro nascer, crescer, você conseguir ver aquela evolução que tem ali no seu quintal. Então foi uma coisa que me chamou muita atenção. A especificação que eu tenho é na parte de leite. Trabalhar com os animais de leite, você consegue fazer um controle de lactação, controle de qualidade do leite, você consegue fazer manejo de ração, manejo reprodutivo dos animais, de saúde dos animais. Música Para o técnico, ela se torna rentável, porque você consegue ter várias propriedades que você consegue dar assistência, então se torna uma atividade rentável. Um técnico consegue trabalhar dentro de uma propriedade, dentro de uma empresa de produção de alimentos, numa granja de aves. São um ambiente interno e externo de produção, controle de qualidade. Desde pequeno eu fui desenvolvendo aquilo, trabalhava junto com meus pais, meus avós. Então a gente vai crescendo junto com os animais, você vai adquirindo aquele gosto de trabalhar em cima, ver o animal crescer, uma vaca parir, ver o bezerro nascer. Então é uma coisa que você vai gostando muito daquilo ali, então você vai se apaixonando pela área. É uma coisa assim, eu sou apaixonado pelo que eu faço. As atividades começaram no sítio mesmo, da família, né? Eu ajudava a parte de ordenha. É um trabalho gratificante, porque você consegue ver o resultado do seu trabalho. Então você pega um animal que está ali doente, um pouco debilitado, você consegue fazer uma recuperação, você vê o resultado do seu esforço. A gente sempre dá a dica de, antes de começar a estudar, querer se envolver mesmo, procurar adquirir um pouco de conhecimento, ver se é aquilo mesmo que a pessoa quer, para depois, no meio do curso, não se arrepender e abandonar. procurar sempre estar ajudando os produtores, né? A desenvolver as tecnologias, preservação de meio ambiente, que hoje está se falando muito nisso. Toda profissão existe o risco, né? Mas o risco maior mesmo é mais de acidente, que às vezes um animal te machucar. Não pode ter medo. Tem que pegar, pegar para fazer. Todo animal gosta de carinho, né? Assim como a gente também não quer sofrer, não quer ter maltrato nenhum. Então o animal também responde isso para o produtor, para o técnico, seja para quem for. Eu sou apaixonado pelo que faço. 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 Obrigado.